Hoje a gente vai falar do Prey de 2006, desenvolvido pela Human Head Studios, é publicado pela 3D Realms, olha só, que é um daqueles clássicos underrated, assim. É um jogo que quem gosta, gosta muito, mas não é um jogo muito conhecido, muito lembrado, muito falado. Então, assim, vocês sabem que eu amo muito o Prey de 2017, um dos meus jogos favoritos da vida. E a galera sempre falava, Carp, você tem que jogar o Prey de 2006 também, você gosta de FPS, ele é muito bom. E aí eu finalmente joguei. O lance, assim, é que, primeiro que ele não é um jogo que tá disponível muito facilmente por aí. No PC mesmo, na Steam, ele não tá mais à venda, tiraram ele da loja. Você consegue comprar por aquelas keys de G2A da vida, e foi assim que eu joguei. Inclusive, fica aí o meu agradecimento, um abraço pro Diego, que me presenteou o jogo. Ele queria tanto, insistia tanto que eu jogasse isso aqui, que ele me deu de presente uma dessas keys. Então eu joguei na Steam, mas não é um jogo muito acessível. Pra consoles é a mesma coisa, que o Cyber não tá disponível à venda no Xbox, né. Ele saiu pra 360 e tal, mas não é um jogo muito fácil de jogar hoje em dia. Mas no PC, pelo menos, sempre tem a alternativa da pirataria, né. Os caras não querem vender, o problema é deles então, né. Sempre tem outras formas. Mas assim, esse jogo, ele é bem fruto de sua época, assim, né. Eu vi que comentaram aí no chat que ele lembra Doom 3. Não é ao acaso, não é à toa. Ele roda na mesma engine do Doom 3 e do Quake 4, que é a EdTech 4. E ele tem uma pegada parecida, assim, de gameplay. Só que ele tem uma proposta bem diferente e muito única. Então, esse jogo, ele basicamente mistura a cultura shihoki, que é um dos povos indígenas nativos dos Estados Unidos, com ficção científica. É uma loucuragem. Tipo, você é basicamente um descendente de indígenas que vive numa reserva. E essa reserva é invadida por uma raça alienígena. E aí, de repente, você tá dentro de uma nave alien, lutando pra salvar os seus conhecidos. E também descobrindo que você tem poderes espirituais da sua herança shihoki. É muito louco. É completamente louco esse jogo. Loucuragem total, mas é muito massa. Isso aí resultou num jogo que tem uma vibe, uma estética muito única, assim. Só que o que mais chamou atenção pra mim nele são as ideias de gameplay. Vocês já estão vendo aí na tela a loucuragem que é isso aí de portais, gravidade. Ele faz um monte de coisa que, assim, é muito ambiciosa pra época. E a gente foi ver se tornar popular anos depois em outras franquias. Então, por exemplo, o Portal da Valve. Eles saem em 2007, né? Esse jogo aqui já tinha um sistema de portais totalmente funcional, implementado de uma forma muito impressionante em 2006. Um ano antes. Ele também tem várias paradas que eu suspeito que influenciaram um tal de Outer Wilds. Que é um dos meus jogos favoritos da vida. É meu jogo favorito da geração. Na forma como ele manipula a gravidade. De ter passarelas de gravidade. Que você pode dar a volta no cenário. De ter também partes de nave. Tem umas ideias muito doidas. E ele também brinca com o lance do mundo espiritual. Que você tem uma habilidade que você pode sair do teu corpo. E aí, em forma de espírito, você pode ativar painéis. Alcançar lugares que você não alcançaria no mundo físico. Tipo, por exemplo, tem uma sala cheia de lasers que disparam alarme. Você usa teu espírito pra passar por ela. Porque o laser não pega você. Desativa o alarme e depois atravessa ela como no corpo físico mesmo. Então, cara, ele é super criativo em gameplay. Criativo e muito ambicioso pra 2006. É um jogo que eu aposto que teve um cuidado muito grande com a parte técnica mesmo. De implementar e fazer tudo isso acontecer. Mas eu digo também que, acima de tudo, ele é um ótimo FPS. Tipo, ele é um jogo muito divertido. Ele tem um gameplay bom. Um jogo que é gostoso de dar tiro nos inimigos. Tem uma movimentação legal. Armas criativas. E aí, nesse sentido, ele é bem parecido com Quake 4 e Doom 3. Por ser na mesma engine, ele tem uma sensação de tiro, de gameplay muito semelhante. Principalmente o Quake 4, eu diria. Porque ele não puxa pro terror, é mais pra ação. Então, ele é um shooter muito bom. Muito bom. Eu acho que ele só peca um pouco nos cenários que são repetitivos demais. É aquele jogo que parece meio monotemático até. Então, tem momentos que fica até um pouco enjoativo visualmente. E talvez, alguns possam argumentar que ele é muito curto. Enquanto que o Doom 3 você zera ali em umas 12 até 15 horas. O Quake 4 também, em torno das 12 horas. Esse aqui é um jogo que dá pra zerar entre 6 a 7 horas. Então, assim, ele é bem mais curto que os outros que saíram ali naquela mesma época. A mesma engine. Só que aí que tá, né? O que alguns podem ver como um problema. Eu, por exemplo, vi com uma vantagem. Eu acho, tanto o Doom 3 quanto o Quake 4, jogos muito cansativos. Eu gosto de ambos. Mas eu acho que eles vão perdendo o fôlego perto do final. Fica meio repetitivo. E são extensos demais. O Prey, pra mim, é aquele jogo que tá redondinho. Eu não acrescentaria mais nada nele. Ele termina antes que dê tempo de você enjoar. De ficar muito repetitivo. Ele entrega tudo que ele tem que entregar em 6 a 7 horas. Então, eu achei uma duração muito boa. Mas, né, como eu falei, pra alguns isso pode parecer pouco. É aquele jogo que dá pra você zerar em um dia ou dois. Então, é algo que vale mencionar. Mas, no fim das contas, eu concluí de que não adianta. Prey é sinônimo de underrated. Da mesma forma como o Prey de 2017, que eu sou apaixonado, é um dos melhores FPS lançados nos últimos anos e que não recebeu todo o amor e carinho como merecia. Eu penso que o Prey de 2016, 2006, ele foi isso pra época dele. Tipo, é um jogo super criativo, genial, divertido. Mas que muita gente, inclusive eu, deixei passar lá na época. Tava muito ocupado jogando Doom 3, Quake 4 e não olhei pra essa pérola. E agora, Hot Taken, ele é o melhor dos três. Ele é melhor do que Doom 3, é melhor do que Quake 4. Tá entre os melhores FPS que saíram nesse período aí. Junto com Fear também. Halo 2 saiu em 2004, um pouquinho antes. É um baita de um FPS. Mas que acabou não ganhando a atenção que merecia. E tem toda a história da sequência dele, né? Porque anunciaram um Prey 2, desenvolvido pelo mesmo estúdio, que seria muito mais ambicioso. Ia ser meio que a história de um caçador de recompensas, num mundo meio cyberpunk, meio Star Wars. Prometia muito. Ia ter uma veia mais RPG, ia ter altas paradas. Só que o jogo foi cancelado. É uma longa história, eu não pretendo contar isso aqui nessa live, nesse vídeo. Mas assim, o projeto não foi pra frente, muito por culpa da Bethesda, que era a publisher deles na época. E a Human Head, assim, meio que morreu na praia. Então, esse jogo até ele termina dizendo Prey will continue. Você pensa, nossa, vai ter sequência, né? Nunca teve a sequência. O Prey que a gente teve foi o de 2017. Que é aí que tá, aí pega um ponto delicado. Porque tem muito fã do Prey de 2006 que tem ódio do Prey de 2017. Porque é por causa desse Prey aqui que a gente não teve o Prey 2 da Human Head. Quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. O lance é que a Arkane, que é um estúdio da Bethesda, tava desenvolvendo um jogo, um sucessor espiritual de System Shock 2, jogo que eles queriam fazer. E a Bethesda chegou e falou assim, ó, vocês podem fazer o jogo que vocês quiserem, como vocês quiserem. Contanto que ele se chame Prey. Por quê? Porque a Bethesda não queria perder os direitos de marca, não queria perder o nome. E pra não perder, eles precisavam usar o nome em alguma coisa. E aí meio que forçaram a Arkane a meter esse nome. Então a própria Arkane não gosta do nome, não gosta dessa imposição. Você vê o Rafael Colantoni, o presidente da Arkane na época, ele em entrevistas com o Noclip, assim, bem frustrado, porque isso prejudicou muito a imagem do jogo deles. Tipo, fez a galera ter uma expectativa diferente. Fez a galera achar que viria aí um Prey 2, algo na linha do Prey de 2006. Sendo que não, é um jogo muito mais na linha de System Shock, Bioshock, Deus Ex. É outra pegada, é um jogo genial e maravilhoso por si só, na sua proposta, mas que, pelo nome, gerou uma confusão, afetou nas vendas, e criou um hate desnecessário. Como eu falei, de gente que tem raiva do Prey de 2017 por ele não ser o Prey 2 prometido pela Human Head. Mas, basicamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só o nome. O que eles têm em comum é o nome, é uma introdução ali com um espelho, que foi uma referência, uma chave inglesa, talvez, e é isso. Tipo, não tem muito em comum, sabe? Mas eu diria que ambos são FPS geniais no que se propõe, ambos underrated, ambos jogos que merecem mais amor e mais atenção. Então, eu amei o Prey de 2006, daqueles jogos que eu fiquei me perguntando por que eu não joguei isso antes, sabe? E eu recomendo demais, eu sei que não é um jogo muito acessível hoje, mas vale a pena, gurizada. É um jogo bem da hora, especialmente pra quem sente falta desses FPS ali do começo dos anos 2000, que foi meio que um período de transição daquela vibe boomer shooter da década de 90, que é mapa labiríntico, chave colorida, e esses mais recentes, modernos, que foram pra uma veia mais de ênfase na narrativa. Ele fica no meio do caminho, ele tá mais numa pegada meio Half-Life 2, assim, que ele tem muita ênfase no gameplay, mas ele também tem um design meio linear, com bastante set-piece, que conta uma história bacana. Então, assim, pra mim, eu sou suspeito pra falar, né? Cresci jogando isso, mas melhor dos dois mundos. Eu gostei bastante do jogo. É isso, essa foi a nossa mini análise aqui, informal, na lata de Prey 2006, e fica também como recomendação. eia Eu preciso eu taxes